A gente intubação e 8% estão em risco iminente de ficarem sem oxigênio. Rafael Rodrigues para a Rede Aparecida de Rádio. Triste realidade, né, Stephanie? A gente tem a estrutura para fazer uma campanha de vacinação. Nós temos unidades básicas espalhadas por bairros de todo o país. Temos equipe capacitada para aplicar vacina, temos estrutura de freezers, temos equipes de saúde da família que vão até os bairros, mas não tem vacina. Então, aí fica muito complicado conduzir uma campanha de vacinação. A gente teve grandes experiências no Brasil com outras campanhas, que havia número suficiente de doses disponíveis, mas nessa campanha da Covid, infelizmente, e talvez a CPI da pandemia vá nos dizer isso com mais exatidão, se houve uma letargia do governo para comprar vacinas, mas a gente vê que falta vacina, talvez por indisponibilidade internacional, talvez por demora do governo em comprar, mas é uma situação muito complicada, porque a gente vê que a vacina traz um benefício muito grande. O número de idosos hospitalizados e mortos já tem caído bastante. A pessoa acima dos 80, que já se vacinou há algum tempo, então, muito complicada essa falta de vacina. É, os próprios resultados, né, também sobre o experimento que foi feito com a cidade de Serrana, apesar de não terem sido divulgados ainda, porque a previsão é divulgá-los oficialmente a partir de maio, né, a gente já vê que a vacinação em massa da população trouxe resultados para aquela cidade. E é sobre a falta de vacinas que nós continuamos a falar, porque o Ministério da Saúde anunciou no último sábado um cronograma atualizado da entrega de novas imunizações contra a Covid-19 ao Brasil e que aponta uma redução de 31% no número de doses previstas para o mês de maio. De acordo com o Ministério, o país deve receber no próximo mês 32.400.000 doses. A previsão anterior, divulgada em 19 de março, indicava...